A sua mudança está assustando essa pessoa aqui, inclusive tem letra inicial. Está preparada para saber, meu amigo e minha amiga? Por que essa pessoa está assustada? Quem é essa pessoa? Que mudança é essa que está acontecendo aí? Vamos esmiuçar? Você está no Claro Evidência Online, sem mais delongas, vamos iniciar essa mesa. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. A sua mudança está assustando essa pessoa aqui? É né, meu amigo e minha amiga? Chega uma hora que a gente tem que mudar porque o mundo não vai mudar. A gente que tem que fazer o nosso mundo girar. Não dá para ficar esperando acontecer. Ajuda a cair do céu? Já esperou bastante, né? E já viu que não vai ser assim que vai acontecer. Então é necessário fazer por onde. Então eu vejo alguém aqui se espantando. Coloquemos assim entre muitas aspas o espanto. Por estar notando e observando que você resolveu agir. É como se essa pessoa observasse na mente da perspectiva dessa pessoa. Ela achava que você estava se acomodando. Entendeu? E ela vendo você se movimentar, ela até sente um orgulho por ver você fazendo, movimentando. Então é aquele susto no sentido do, nossa, ela acordou. Nossa, ela entendeu. Nossa, ela está percebendo que tem situações que a gente precisa levantar e fazer. É a consciência. É o entendimento que, ok, ali é uma fonte. Mas essa fonte uma hora pode secar. E quando ela secar, como é que eu vou fazer? Vou ficar a Deus dará? Vou ficar sem perspectiva? Não. Eu tenho que também buscar outras formas. E é isso que essa pessoa se assusta. Não estou dizendo que você seja acomodada. Não é isso. Tá? Mas que pelo olhar dessa pessoa existe um comodismo ou está confortável como está. Mas chega um momento que a água bate na bunda. E a gente começa a entender que, opa, se o barco virar, como é que fica? Eu vejo que situações do passado te conduziram a ficar dessa forma nesse momento. Mas esse entendimento de que, opa, já é passado demais. Não dá mais para me sustentar, não dá mais para me embasar nessa desculpa. Claro, todos têm o seu tempo de absorção, de entendimento, mas também não dá para ficar nessa para sempre. Entende? Tem uma energia muito forte aqui de superação das dificuldades. É como se alguém se sentisse, exatamente pela sua mudança, se sentisse, não é que é aliviado, mas percebe que a preocupação com relação, essa estabilidade, essa segurança, essa proteção, né? Fica mais compreensível da sua parte. Sabe aquela energia do... Eu não entendo a minha mão, a minha mãe, até o momento que eu me torno mãe. E aí eu entendo tudo aquilo que ela dizia. É essa energia que eu vejo aqui. Entende? Às vezes você pode soar a cobrança dessa pessoa que tem esse senso de proteção por você, tá? Às vezes pode soar essa cobrança como um pegar no pé. E aí quando ela observa essa sua mudança espontânea, legítima, de entendimento, é preciso mudar. Não é um faz de conta. Se você não fizer por você, chega uma hora que eu não posso mais fazer por você. E aí essa pessoa percebe que você entendeu isso. E não adianta ficar forçando. Esse entendimento tem que vir de forma natural por parte da pessoa. E ela percebe que você notou isso, ela fica assustada nesse sentido. Entende? Muitas vezes ela vem batalhando isso por tanto tempo que chega uma hora que parece até que largou de mão. E o fato de largar de mão, ela se assusta por perceber que você entendeu o sentido da coisa, o caminho da coisa. Mas as coisas só mudam quando a gente muda por dentro. Quando a gente quer mudar. E essa é uma das pessoas que vai se assustar. Outras pessoas também vão perceber mais à frente essas mudanças, essa sua transformação. E que pessoas que agora você adoraria ter em sua convivência, quando você vira e essa mudança se torna realmente uma realidade, você vai ver que essas pessoas não são tão interessantes assim. Que o mundo lá fora é muito mais interessante do que o que elas tinham. Outras pessoas, tá? É aquela assim. Ah, eu quero tanto fulaninho. No momento de vida que você está hoje, você quer aquele fulaninho de dependência. Aí você tem uma dependência por uma situação ali, né? É presa ali naquele trabalho, ali mora com os pais, mora com alguém. E aí o fato daquela pessoa ter uma casa própria, ter um lugar, aí você pode ir pra lá e ter aqueles momentos e você pensa Nossa, essa é a pessoa que eu quero ter pra minha vida. De repente você pega, aluga o espaço pra você, tem o seu espaço, você percebe o quê? Poxa, eu não preciso estar com alguém só pra ter um espaço. Eu posso ter o meu espaço. E aí só a perspectiva amplia, né? Para outras pessoas. Você evolui, né? Você passa a fase. Então tem essa energia aqui, dessa mudança que também te faz entender que talvez certas pessoas paralelas ali, pessoas satélites, né? Ali, que orbitam de alguma forma a tua energia hoje, lá na frente não sejam tão prioridade mais. Porque a gente muda e o mundo muda. E a gente percebe e começa a enxergar as coisas como realmente são. Então essa sua mudança, a princípio, assusta essa pessoa que lhe tem a proteção. Que lhe quer muito carinho. Mas naturalmente, com essa mudança, as pedras vão caindo, né? Pessoas que às vezes você julgar vão ser muito importantes, você vai entender que ali tem um universo tão maior pra você conquistar, descobrir. Evolução. Evolução. É a sua jornada de evolução. Tá? Decreta nos comentários, pois a palavra tem muito poder. O universo conspira a meu favor, trazendo abundância em todos os aspectos da minha vida. O universo conspira a meu favor, trazendo abundância em todos os aspectos da minha vida. Isso não quer dizer que essas pessoas paralelas, satélites, como mencionei, não quer dizer que elas não sejam importantes. Elas têm o grau de importância. Sim. Pra esse momento. Lá na frente, você entende que existem outras importâncias. Também. Evolução. Entendeu? É a sua jornada e não a delas. Letra. Y. Ah, isso não fez sentido pra mim. Então, liberta, porque é pra alguém que tá aqui nessa tiragem. Foi realmente uma energia muito específica pro grupo de pessoas que, às vezes, tem essa dependência de morar com alguém, ainda não viveu essa liberdade, ou depende muito, né, do sustento de outra pessoa pra ter uma condição. Então, quando essa mudança vem e chama pra ser a responsabilidade, você começa a arcar com as tuas responsabilidades, com os teus gastos, o mundo muda. E essa pessoa que tem esse senso de proteção, começa a admirar e perceber. Poxa, eu fiz a coisa certa também, né? A pessoa está... Você está seguindo pelo caminho certo, do bem. Ah, essa energia de admiração, tá? Então, é esse susto, nesse sentido do... Oh, agora foi! Uh! Y, F, Q, S, D, H, P, W, R, e por fim, temos um J. Pessoas que querem mudar de vida, mudar de estado, mudar, né? Buscar novos rumos. Ah, vou fazer um vestibular, um Enem pra outra faculdade, em outro estado, em outro município. Esse negócio de buscar o próprio voo, buscar, né? O volante do comando do volante da própria vida, não deixar essa responsabilidade por o outro, sendo que o outro quer admirar o seu voo, né? Foi uma mensagem muito específica pra uma egrégula de pessoas, espero ter ajudado, atingido as pessoas certas. Se não é o seu caso, liberta, ou compartilha com quem você acha que precisa ouvir isso aqui, tá? Eu vejo aqui também algumas pessoas determinando, agora uma outra situação, determinando e impondo limites ao ser amado. E a pessoa se assustando com relação a isso. Opa, aprendeu a falar, aprendeu a impor, né? E isso pode gerar, sim, um sacode, um se liga, que não é bagunça, entende? O se impor nesse sentido e você ter boa colheita disso. Espero ter ajudado, auxiliado a todos e a gente se encontra novamente já já aqui no Clarividência Online. E a gente se encontra novamente, de Deus.